Dine Mix, ao som do paridão Quebra, sobe, desce no macetinho Dine Mix, ao som do paridão Abra as pernas, desce no macetinho 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 Quebra, sobe, desce no macetinho Dine Mix, ao som do paridão Abra as pernas, desce no macetinho 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 Quebra, sobe, desce no macetinho Quebra, sobe, vai desce no macetinho Quebra, sobe, vai desce no macetinho Quebra, sobe, desce no macetinho Dine Mix, ao som do paridão Dine Mix, ao som do paridão Dine Mix, ao som do paridão Viajei nessa mulher Que tem um rabetão Quando o erro te pega Tu vai sentir a pressão Não se apaixona Porque nós não ama não Então joga essa xereca Pra uma louca de plantão Chacoalha xereca Não vai ser riquinho Recebo uma parte que me vai Soca, dona, soca, dona Soca, soca, 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 vai Dine Mix, ao som do paridão Viajei nessa mulher Que tem um rabetão Quando o erro te pega Tu vai sentir a pressão Não se apaixona Porque nós não ama não Então joga essa xereca Pra uma louca de plantão Chacoalha xereca Tu vai ser riquinho Recebo uma parte que me vai Soca, dona, soca, dona Soca, soca, 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 vai Dine Mix, ao som do paridão Dine Mix, ao som do paridão Mas o que que é isso? As morrinhas tão entrando no conflito Que entre elas tá rolando um atrito No tomas de calento 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 Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, 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 bate, bate com vontade Minimix, o som do paridão Mas o que que é isso? As novinhas tão entrando no conflito E entre elas tão rolando um atrito Com palmas de talento, qual que sobe mais? Com palmas de talento, qual que sobe mais? Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade E soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Melix, ao som do paridão Dine Mix, ao som do paridão Começou a disputar, a batalha tá cirrada O som da pisadinha, a pepeca tá sonhada Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as pepecas vão descendo O remix ao som do paredão Começou da disputa, a batalha tá acirrada Ao som da pisadinha, a pepeca tá sonhada Aumenta o paredão, que ela não para não Regula esse som que ela vai rolar no chão O tá valendo, o tá valendo O som tá estralando e as pepecas vão descendo O tá valendo, o tá valendo O som tá estralando e as pepecas vão descendo O tá valendo, o tá valendo O som tá estralando e as pepecas vão descendo O tá valendo, o tá valendo O som tá estralando e as pepecas vão descendo A professora disputa, a batalha tá acirrada Ao som da pisadinha, a pepeca tá sonhada Aumenta o paredão, que ela não para não E pula esse som que ela vai ralar no chão Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo Tá valendo, tá valendo O som tá estralando e as pepeca vão descendo Dine Mix, ao som do paredão Dine Mix, ao som do paredão Ah, se eu acordar as portinhas com o seu bom dia De tanto café na cama, eu tomaria esse caras Atrasaria só pra ficar de preguiça Se toda a arte se inspirasse em teus laços Então qualquer esforço, vivaria um quadro Ana linda Com você tudo fica tão leve, que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais amor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda, mas você muda A pressa e multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer, que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer, que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi, quando te conheci Com você tudo fica tão leve, que até te levo na garupa da bicicleta O preto e branco tem cor, a vida tem mais amor E pouco a pouco o vazio se completa O errado se acerta, o quebrado conserta E assim tudo muda, mas você muda A pressa e multiplicou, que bom que você chegou pra somar Ouvi dizer, que existe paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer, que quando arrepia já era Coisas que eu só entendi, quando te conheci Paraninquedo Opa-papaparama Oh-oh-oh Oh-oh-oh Ba-papaparama Pra parar Oh, oh, oh Oh, oh, oh BNX ao som do Paridão Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagens pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa A brisa e paz Nossas brincadeiras Encarnescer E a toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara é verdade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo BNX ao som do Paridão Quero presentear Com flores de Emanjá Peneir um paraíso Pra gente sem bosta Com a viola pra tocar Melodias pra gente dançar Atenção das estrelas Atenção das estrelas Você é a razão Atenção das estrelas Atenção das estrelas Atenção das estrelas Obrigado.